Jogo do Botafogo no Caio Martins é sempre assim, arquibancada cheia e muita confiança da torcida, apesar de ser véspera de sexta-feira 13. Como precaução, o salário dos jogadores foi colocado em dia. O Botafogo quer espantar o azar, mas a defesa não ajuda. Bola na área, Márcio Santos falha e Nivaldo faz de cabeça, 1 a 0. O Botafogo conta com a inocência do lateral Daniel para empatar. Ele toca a mão na bola dentro da área, pênalti. Chicão bate e marca o sétimo gol dele no campeonato. Apesar do empate, a torcida se irrita com as jogadas erradas de Renato. Azar dela, sorte do Botafogo. Esse mesmo Renato acaba se transformando no herói da partida. Veja que belo gol ele marca, uma jogada de muito talento, 2 a 1 Botafogo. O Náutico tem fôlego e chega ao empate. Pirata faz de cabeça, 2 a 2. E a 1 minuto do final, a estrela de Renato brilha outra vez. Ele arranca para a área. A bola sobra para Valdeir. Mas é Renato que toca para o gol. Fim do sufoco. Botafogo 3, Náutico 2. Física后ense. Física后i.